Chegou Pra me mandar a intimação Me deixou na pinda iva Só chapando pinga Ouvindo os modão Que no aliso o coração É a sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Me deixou na pinda iva Só chapando pinga Ouvindo os modão Que no aliso o coração É a sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar Eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando vi não era dó Não se importou mais de nada Nem do meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou vir a união estável Pra me mandar a intimação Me deixou na pinda iva Me deixou na pinda iva Só chapando pinga Ouvindo os modão Que no aliso o coração É a sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Me deixou na pinda iva Me deixou na pinda iva Ouvindo os modão Ouvindo os modão Ouvindo os modão Que no aliso o coração É a sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Me deixou na pinda iva Ouvindo os modão Obrigada